Graça e paz, você já multiplicado no poder do Espírito Santo em suas vidas, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família. Que o Espírito Santo os guie, os dirija e os abençoe em todos os seus caminhos. As lutas são grandes, os inimigos das nossas almas, ao qual nós não vemos, usam seres humanos contra nós. Esta palavra é para você, Deus irá hoje fortalecer o seu coração. O Espírito Santo está me dizendo que pessoas irão sair da sua vida. Pessoas ao qual querem atrapalhar a sua vida, os seus negócios, o seu casamento, a sua relação, o seu relacionamento com os seus filhos. O Espírito de Cristo irá tirar do caminho. Pessoas malévolas, pessoas cruéis, que se passam como pessoas boas, como santas. Mas, por dentro, seus ossos estão empodrecidos. Você sabia disso? Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eles podem inventar artimanhas. Eles podem se levantar contra você. Eles podem armar laços. Mas não irão prosperar. A última palavra é de Deus na sua vida. O Espírito de Deus guia a sua família. O Espírito de Deus me diz que o sangue de Cristo está sobre cada um da sua casa. Está sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. A inveja empodrece os ossos. Mas é os ossos deles que são invejosos. Mas hoje, no nome do Senhor Jesus, é repreendido este espírito maligno da sua vida, que contempla a sua vitória e não quer que você vença. Deus é contigo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, em julgamento, tu a condenarás. Puxa na tua memória. Pessoa que você fala algo e ela é sempre do contra. Esta é a pessoa que Deus irá tirar da sua vida. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor. Você é propriedade de Deus. Você é a herança do Senhor. De Deus só vem o melhor para a sua vida. Por um caminho eles vão vir, mas por sete eles irão retornar. Eu quero orar por você. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo o espírito da inveja, Pai. Toda contenda, toda maldade, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, se por um caminho está vindo, Pai, por sete eles voltem, Pai. Que o sangue de Cristo esteja sobre esta alma que está ouvindo esta palavra. Que seja repreendido todo o espírito imundo usando os seres humanos, Pai, para destruir esta alma. Abençoa, Pai, em tudo que colocar as suas mãos. E que ela cresça cada vez mais. E que a tua glória manifeste em sua vida. E permaneça para todo o sempre, em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus o abençoe.